Quando a pessoa já pensa em pegar a estrada, a primeira coisa que ela deve fazer é verificar se o seu veículo está em plenas condições para isso. Fazer uma revisão preventiva, verificar todos os itens de segurança, pneus, se não estão carecas, principalmente agora que a gente tem algumas chuvas, e isso em um pneu careca pode provocar um acidente, uma aquaplanagem, saída de pista, invadir a pista contrária. Então, verificar também os limpadores de para-brisa, se as luzes do veículo estão funcionando corretamente, assim como os faróis. Além disso, todos os itens de segurança que envolvem o veículo, se tem criança pequena, se tem o equipamento específico para o transporte daquela criança. Então, são itens básicos antes mesmo da pessoa pegar o carro para viajar. Depois que a pessoa entrou no carro, ela deve ter plena consciência do seu papel na construção de um trânsito seguro. Ela deve pegar aquele veículo e conduzir da melhor forma possível, tanto para ela, seus passageiros, quanto pensando no próximo. Para isso, é simples, basta respeitar as normas de trânsito. Muitas pessoas, às vezes, pegam o veículo, querem chegar mais rápido, acham que eles têm prioridade no trânsito por alguma razão. Isso não ocorre. Todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, respeitar as normas de trânsito é preciso. Tanto não recebam velocidade, jamais ultrapasse em locais proibidos, ou mesmo tente forçar a ultrapassagem, muitas vezes jogando veículos para fora da pista, com risco de acidente, uma colisão frontal, que é o que mais mata nas rodovias. Utilize os cintos de segurança. Ou seja, são pontos básicos que, de fato, vão contribuir. E como estamos num período de festas, muitas pessoas acabam ingerindo bebidas alcoólicas, se o fizer, tenha pelo menos um intervalo mínimo de 12 horas entre o último consumo e assumir a direção do veículo. E nesses 12 horas, descanse-se devidamente, se hidrate, coma também, de uma forma que possa, de fato, o seu organismo se reestabelecer tranquilamente para, de fato, assumir a condução do veículo com total segurança. E quais as rodovias que mais acontecem acidentes, mais movimentados, que a gente pode elencar hoje no Tocantins? Hoje a principal rodovia que temos no estado do Tocantins é a BR-153, pois ela corta o estado de ponta sul a norte. Então, ela realmente é um grande corredor, tanto de riqueza aqui no estado, quanto também de fluxo de pessoas. Como tem muitos caminhões, acaba que provoca muitos acidentes, pois as pessoas, seja por imprudência, seja por inexperiência, acabam tentando realizar alguma manobra de ultrapassagem, ou não mantém a distância de segurança. Ou seja, falta de atenção, que é um item extremamente grave nas nossas rodovias. As pessoas vão pegar a estrada, mas não descansam devidamente, ficam conversando no veículo, tentam fazer outras atividades, uso de celular. Então, ou seja, distratores que acabam tirando a atenção da pessoa do trânsito e muitas vezes provocam acidente. Então, são fatores que devem ser adotados. E, de fato, a BR-153 é um ponto-chave aqui no nosso estado e que a PRF atuará intensamente. E quais são as formas de atuação da PRF nesse período que o trânsito é mais intenso? As atividades da PRF nessas operações, elas são focadas principalmente naquelas fatores que mais provocam acidentes graves. Nós tanto posicionamos viaturas e policiais nos pontos estratégicos que foram observados durante o ano, o que mais aconteceram acidentes ou infrações graves que potencializam o risco de acidentes. Então, são colocados nesses locais específicos a fim de reprimir que isso aconteça e punir aqueles que ainda insistem em realizar esse tipo de manobra arriscada e colocando a vida dos outros em risco. Além disso, é feito um trabalho intenso no sentido de combate à embriaguez ao volante. A fiscalização, o uso de bafômetro realmente é intensificada nessa época. De fato, tentando garantir o máximo de segurança nas rodovias.